Oi, pessoal, eu sou a Cata, e hoje eu vou passar pra vocês esse barrado aqui, olha, tá? Então, pra fazer esse barrado, eu vou usar um fio, tá? Deixa eu mostrar pra vocês o rótulo dele aqui, ó. Ele é da Euro Roma, tá? O fio Línea, tá? É uma linha ecológica, tá? Ele é ideal para peças mais delicadas. É um fio novo da Euro Roma, é um lançamento, tá? Então, a textura dele, desse fio, é um 5-1, tá? Ele vem o novelo com mil metros, tá? Ele é bem grande, dá pra fazer diversos trabalhos, tá? Vem bastante fio num novelo só, tá? Então, ele é bem rústico, assim, tipo o barbante mesmo, né? Olha, ele vem até essas marquinhas aqui, essas bolinhas brancas aqui do barbante, tá? Então, pra quem gosta de um trabalho, assim, mais rústico, né? Esse fio é ideal. Eu gostei bastante de trabalhar com ele, tá? Ficou bem bonito o trabalho, tá? Então, a agulha é a mesma indicada aqui que eu vou usar, a 1,25, né? Pra esse fio. Então, vamos iniciar o nosso trabalho, tá? Então, eu vou iniciar fazendo o caseadinho, né? Então, eu vou precisar de números divisíveis por 3 e mais 2, tá? Então, esse aqui ficou com 41 espacinhos aqui, tá? Porque o 39 é divisível por 3, aí eu somo mais 2, tá? Fiquei com 41 espacinhos aqui pra dar certo, tá? Então, vamos prender o nosso fio bem no início do tecido. Deixa eu fazer bem devagar esse início aqui, porque tem muitas me pedindo pra fazer devagar como colocar o fio aqui, tá? Então, eu coloco bem no cantinho do tecido, tá? Deixa essa pontinha menor pra cá, ó, passo aqui, venho aqui e puxo, tá? Ou você faz da maneira que você está acostumada a fazer, tá bom? Então, eu inicio aqui fazendo 3 correntinhas, pego uma laçada, dou um espacinho aqui e faço um ponto alto. Tá? Subo 3 correntinhas e vou trabalhar aqui dentro deste espacinho. Vou fazer aqui mais 3 pontos altos. 2 e 3. Pego uma laçada, dou um espacinho no tecido e faço um ponto alto. Tá? Subo 3 correntinhas... E vou fazer 3 pontos altos dentro deste espaço aqui. 1, 2 e 3. Pego uma laçada, dou um espacinho e faço um ponto alto. Subo 3 correntinhas e faço 3 pontos altos dentro deste espacinho. 1, 2 e 3. E pego mais uma laçada... Dou um espacinho e faço um ponto alto. Tá? Então, pessoal, é só repetir até o final do nosso trabalho, tá? Repetir esta carreira. Então, aqui é fácil, é só subir 3 correntinhas e fazer 3 pontos altos dentro deste espacinho. Tá? Então, eu vou terminar. Aí, eu volto pra mostrar a próxima carreira. Não esqueçam de contar os quadradinhos e calcular pra que ele fique múltiplo de 3 mais 2 quadradinhos, tá bom? Então, eu cheguei no final da minha carreira, tá? Então, aqui no último, eu não pego laçada. Eu vou pegar uma agulha mais fina pra furar o tecido aqui. Então, termino com os 3 pontos altos e prendo o fio bem no cantinho do tecido. Prendi meu fio, eu vou virar meu trabalho. Vou caminhar até o biquinho aqui de cima, tá? Com ponto baixíssimo. É só introduzir a agulha e puxar o fio. Tá? Aqui no último, eu faço um ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou no próximo biquinho aqui e faço um ponto baixo. Tá? Vou fazer várias argolinhas aqui, tá? Então, eu faço 5 correntinhas. 3, 4, 5. Vou no próximo biquinho aqui e faço um ponto baixo. 5 correntinhas. Próximo biquinho aqui, um ponto baixo. 5 correntinhas. Próximo biquinho aqui em cima, eu faço um ponto baixo. E vou fazendo assim até chegar lá no final da minha carreira. Só isso. 5 correntinhas e um ponto baixo em cada grupinho aqui dos pontos altos. Tá? Olha como que fica. Então, eu vou terminar essa carreira e já volto daí pra fazer com vocês. Então, pessoal, eu cheguei aqui no final da carreira. Tá? Fiz um ponto baixo no meu último bloquinho. Vou virar meu trabalho. Vou fazer duas correntinhas e vou fazer um ponto baixo aqui na metade desta primeira argolinha. Vou fazer cinco correntinhas e um ponto baixo na próxima argolinha. Cinco correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha. Cinco correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha, tá? E vou fazendo assim até chegar no final da minha carreira, tá? Cinco correntinhas, um ponto baixo. Cinco correntinhas, um ponto baixo, tá? Em cada argolinha aqui eu vou fazer isso, tá bom? Olha como que fica. Tá? Daí eu já volto pra mostrar a próxima carreira. Então, eu cheguei no final da minha carreira novamente, tá? Terminei com cinco correntinhas e um ponto baixo. Vou virar meu trabalho. Vou fazer duas correntinhas e um ponto baixo na metade da primeira argolinha. Tá? Só pra caminhar até aqui. Faço cinco correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha. Cinco correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha. E vou repetir tudo que eu fiz na carreira anterior, tá? Mesma coisa. Super fácil. Cinco correntinhas e um ponto baixo. Cinco correntinhas e um ponto baixo na próxima argolinha, tá bom? Então, é só repetir até chegar lá no final da carreira. Aí, a próxima vai ser diferente, tá bom? Então, eu cheguei no final da minha carreira, tá? Terminei como da carreira anterior. Com cinco correntinhas e um ponto baixo. Viro o meu trabalho. Faço duas correntinhas e um ponto baixo na metade da argolinha, tá? Faço cinco correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha. Agora, aqui eu vou fazer, eu vou pegar uma laçada e vou na próxima argolinha e faço um ponto alto, duas correntinhas, dois pontos altos, tudo dentro da mesma argolinha. Duas correntinhas, mais dois pontos altos, duas correntinhas e um ponto alto, tá? E faço um ponto baixo na próxima argolinha. Aqui eu faço cinco correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha, tá? Agora, eu vou fazer novamente o que eu fiz nesta argolinha. Então, vou fazer, vou pegar uma laçada, faço, na próxima argolinha, eu faço um ponto alto, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas e um ponto alto na mesma argolinha. E vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo, tá? Então, vamos fazer cinco correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha. Vou fazer mais um aqui com vocês pra não ficar dúvida, tá? Então, fiz as cinco correntinhas, fiz um ponto baixo na próxima argolinha, pego uma laçada, faço um ponto alto dentro do espacinho, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas e um ponto alto. e faço um ponto baixo na próxima argolinha. Tá bom, pessoal? Então, agora, são as cinco correntinhas, tá? E um ponto baixo na próxima argolinha. Então, é só repetir até o final do trabalho. Até o final da carreira, aliás, tá bom? Então, vou terminar essa carreira, aí, eu já volto pra gente fazer a última. Então, cheguei no final da minha carreira, vou terminar com cinco correntinhas e um ponto baixo na última argolinha. Viu como que deu certinho, gente? Por isso que é importante a gente fazer a contagem bem certinho. Então, aqui, vou virar meu trabalho, faço duas correntinhas, um ponto baixo na metade da argolinha. Então, agora, eu vou fazer... Dentro deste primeiro espacinho, eu vou fazer dois pontos altos, vou fazer quatro correntinhas pra fazer um picôzinho, pego esses dois fiozinhos e faço um ponto baixo, faço mais dois pontos altos no mesmo espacinho, duas correntinhas, um ponto baixo dentro... É, dentro não, neste ponto alto aqui, ó, nesse segundo ponto alto. Duas correntinhas, vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos, quatro correntinhas pra fazer o picô, pego os dois fiozinhos e faço um ponto baixo, e faço mais dois pontos altos dentro do mesmo espacinho. E duas correntinhas, vou ali no segundo ponto alto e faço um ponto baixo, tá? Duas correntinhas, dois pontos altos dentro do espacinho, quatro correntinhas, faço um ponto baixo pra fechar o picôzinho, mais dois pontos altos dentro do espacinho. vou nesta argolinha e faço um ponto baixo, tá? Então, ficou assim. Então, aqui, novamente, vou fazer dentro desse espacinho, dois pontos altos, quatro correntinhas, fecho com um ponto baixo pra formar o picô, faço mais dois pontos altos no mesmo espacinho, duas correntinhas, um ponto baixo no segundo ponto alto, dois pontos altos no próximo espacinho, dois pontos altos no próximo espacinho, quatro correntinhas, fecho pra formar o picô, dois pontos altos no mesmo espacinho, dois pontos altos no espacinho, dois pontos altos no espacinho, um ponto baixo no segundo ponto alto, duas correntinhas, dois pontos altos no espacinho, quatro correntinhas, fecho pra formar o picôzinho, faço mais dois pontos altos dentro do espacinho, tá? E um ponto baixo na próxima argolinha, tá bom? Então, agora, é só repetir até chegar no final do trabalho. Então, pessoal, cheguei no final da minha carreira, tá? Terminei aqui com os dois pontos altos, aí, faço um ponto baixo na última argolinha. Tá? Aí, eu posso cortar meu fio e arrematar. Tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês. Tá? Então, olha aqui como que ficou. Esse aqui que a gente fez agora, tá bom? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrita no meu canal ainda, pode se inscrever pra receber as novidades. Se gostou, pode deixar um joinha, tá? E fiquem com Deus. Tchau, beijos! Tchau!